Música Rapaziada, bom domingo pra todo mundo Quem tá falando com vocês é o Bob seguinte Parada muito séria aqui, deixa a barca, deixa a barca, vai, vai embora Vem comigo, vem comigo Seguinte rapaziada, bom domingo pra todo mundo Quem fala com vocês é o Bob, quero ver a explosão de like Já compartilha essa bagaça Vamos que vamos, seguinte Parece que tem um malucão dentro do metrô aqui Debaixo do aeroporto, aqui na parte de baixo Tô tentando meter o louco E roubar aqui, vamos ver se procede Putz, putz, mas não dá cara não Olha o tamanho da arma do cara O cara tá com roupa blindada, calma, calma, calma Muito calma Calma, calma, calma Tem ninguém de taser não? Os parceiros vão morrer, mano Tá carregando Não dá cara, não dá cara Boa, sapecamos, mano, aqui não No meu plantão você não vai roubar não, parceiro Se liga Vacilão Verifique aí, Chive Boa, boa, boa Rapaziada, bom domingo pra todo mundo Equipe de Rota Polícia Militar de São Paulo Tamo como? Daquele modelo, ó Começou Já do jeito que vocês gostam Cadê o like? Quem já deixou? Do lado direito E rapaziada, lembrando Tamo terminando o mês Quem quiser ser membro Quem quiser ser patrocinador Só clicar no botãozinho azul Do lado direito Vai ajudar muito o meu canal Vai tá ajudando a gente Trazer viaturas novas Então eu preciso da ajuda de vocês Quem quiser ser membro Apoiador Ou patrocinador do canal Vai ajudar e muito A tá trazendo novas viaturas Novas fardas Pro canal Fechou? Então vambora Vamos dar continuidade IML, parceiro Isso aqui não tem nem ambulância não IML, caixão Bora, 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 bora Roube em andamento Vai, 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 vai Vambora Bora, IML tá vindo Corre, Chico Não vem nessa pasta Olha, o IML chegou Bora Roube em andamento Um minuto Vai dar tempo não, mano Bora, 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 bora Cadê a VTR, mano? Vai, 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 vai Bora, bora, bora Bora, 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 mano Cadê o outro Steve, mano? Tá lá no presunto, cara Aí ele brincou comigo, mano Caraca, bora Vamos deixar ele aí Tá vindo, tá vindo, tá vindo 40 segundos, mano Os caras vão roubar Meter o louco, meter o pé Bora, Steve Bora, cara Bora, meu parceiro Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Chegando, rapaziada 10 segundos, 10 segundos A lojinha aqui do lado esquerdo Os caras é foda, mano Domingão, os caras querem meter o louco Sai, 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 sai Aqui, ó Ó, tão correndo, tão correndo Tão correndo, tão correndo Correu, correu Lá pro outro lado da rua Tá de carro Pistola Que não, parça Sapeca, sapeca, sapeca Não, parceiro Vai pra onde, vai pra onde, comédia Boa, Taze, Taze, Taze Tá na mão Solta a arma, vai Pegamos, rapaziada Não sei como que esse cara sobreviveu Mas tá bom Ó, eu acho que o cara que tava dando fuga Pra ele correu ali, hein Vamos chamar um águia Pra ver se a gente consegue dar um suporte Beleza Tem um cara que tava dando fuga Pra eles aí, ó Conseguiu escapar Vou meter o grampo aqui, Steve Um ali foi baleado Ó, galera Domingo tá como, mano Meu parceiro voltando a pé aí Revista eleitiva Faca de cozinha enferrujada É uma comédia mesmo Ô, guerreiro Pode levar esse comédia aí, ó Peraí, rapaziada Deixa eu só desligar aqui Beleza Deixa eu só arrumar a VTR Já vamos ali no outro presunto ali, ó O policial já tá levando o comédia ali, ó Tentou meter o louco Domingão Roubar a lojinha? Não, no meu plantão, não, parça Bora, rapaziada Quero ver o like, hein Comenta se tá top ou não tá Peraí, Steve Deixa eu pegar aqui a arma dele Pegar aqui a pistola Boa Deixa eu ver se tinha alguma coisa com esse comédia O que que tinha com ele? Vamos ver Nada Nada, nada Só a pistola Tinha nem documento esse comédia aqui Deixa eu chamar o IML Ó, o pessoal de Rocam passando aí Equipe do Choque Hoje nós estamos tranquilos Só esperar o IML Dá uma olhada aí, Steve Vou lá olhar dentro da lojinha Tá até sem porta aqui, mano Ó, vou ficar tranquilo, meu senhor Pode ficar tranquilo Tranquilo, tranquilo Equipe de rota já tá aqui Só quer que chamo uma ambulância pro senhor? Tranquilo, tranquilo Vou chamar uma ambulância pra tá levando o senhor Pode ficar tranquilo aí, rapaziada Ele tá muito assustado aqui Ele disse que quer ir pro hospital Já chamei uma equipe médica pra tá levando ele pro hospital mais próximo aí Ó, o IML já chegou Tão levando o presunto Vamos dar continuidade no plantão Domingo não tem tempo ruim aqui não E ó, saco preto Você quer entrar pra vida do crime? É isso aí, irmão Saco preto Então você vai vir aqui atrás do meu porta-malas Você que escolhe O jeito que você preferir Vambora Equipe de rota Domingo aqui, ó A gente não perdoa ninguém, mano Vambora Bora, Steve Ó, nossa equipe de rota Recebeu uma denúncia aqui agora É, um segurança de uma empresa Ligou, vocês podem ver que tem uma viatura do lado esquerdo ali, ó Uma viatura do IML É, um segurança Entrou em contato com um rapaz ali Que eu conheci dele Parece Que tá rolando uma treitinha aqui agora Os caras tão negociando droga Parece que são de duas facções A gente não tem certeza se procede Dessa informação A gente vai dar uma olhada Como que a gente entra ali? É por aqui, ó A treta parece que é aqui embaixo Vamos olhar Tentando trazer o realismo da vida real pra dentro do game Tá, pessoal? Então é muito importante Vocês também entenderem os patrulhamentos que a gente tá fazendo Eu tento sempre trazer um negócio diferenciado aqui pra vocês no YouTube Agora deu vontade de tomar uma gelada, hein, mano Domingão E esses carros aqui? Outra moto ali Um barco ali Vamos dar uma olhada aqui Alguém te levando o carro aí do cara Embaixo não tem nada Opa, 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 opa O que é os caras ali, mano? Tá vendo ali? Lá, ó Porra, mano Tá cego, cara Lá, ó Ó Lá dentro do corredor lá Tá vendo lá onde eu tô apontando? Tá cego, mano O que aquele cara tá fazendo ali, mano? Acho que eu tô ligado que os caras gostam de andar de jet ski aqui no fim de semana Vamos descer aqui Vamos dar uma olhada aqui Desembarca Volta sem placa, ó O carro tá trancado Não consigo abrir Vou olhar só o teu motocicleta aqui Vem cá, vem comigo Pode vir todo mundo Chega aí Deixa eu olhar aqui, pessoal Essa moto Deixa eu dar uma olhada aqui Ver se tem alguma coisa na moto O crucifixo Beleza Vamos dar uma olhada aqui embaixo Vem cá, vem cá Opa, 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 opa Opa, opa, opa Cola aí, cola aí, cola aí aqui mesmo Ó Pode vir, pode vir Vem na miúda, vem na miúda O cara tá fumando um baseado ali, ó Ó Ó o tamanho do berro na mão do tiozinho lá, ó Vou passar pra cá que aqui é melhor pra mim, irmão Cuidado aí, Chico Vou meter bala ali, ó Ah, mano O polícia avançou lá na frente Aí ele me quebra as pernas Olha lá, rapaziada Tá vendo os caras lá atrás, ó Ó Ó, ó como é que descolpa os caras É do bem Todo mundo armado Ó Oente pistola é melhor pra mim aqui Bora, 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 bora É carregando Pega a cova, pega a cova, garoto Correu, passou pro outro lado, passou pro outro lado Tô aqui, tô aqui, tô aqui Avança, avança Respeita a minha história, vagabundo Na cara, na cara Agora eu vou te fuzil, parça Fora, seu irmão, olha É perigo que tem mais ninguém viva aqui Ó, se liga Se liga nos meninos bons, o que que tava fazendo aqui? Olha o tanto de arma, se liga Ó, domingão do jeito que vocês gostam, rapaziada Tira porrada e bomba Pessoal, é o seguinte, ó Equipe do ML já chegou Tá vendo ele subir na escada ali? Tão levando um presunto já Tem um Steve nosso Que tá lá em cima na viatura A gente vai descer aqui, ó Vamos dar uma olhada ali Que eu tô achando que tem treta ali, ó Vai filho, você não sabe nadar não? Não é possível, cara Aqui, ó Aqueles caras ali Tô achando que tem treta ali do lado esquerdo, mano O cara aparece muito Eles Pra mim, o cara tá armado Meus parceiros não vão vir, mano Foi esperto, né? Ó, tô falando Vocês viram ali? Vamos ver se tá armado Vamos descobrir agora Ó lá, tô falando Os dois, os dois Vai dar não, vai dar não Vocês viram lá, né? Beleza Tá achando que é assim Vai meter bala em mim Vai ficar por isso mesmo Bora Que não, pai Respeita Vou por aqui, ó Ó Falando, ó Os caras são doidos? Vocês não acreditam Tô sozinho, tô sozinho Tô falando Tô falando que tava com os caras? Que não, meu querido Brincou com o cara errado, viu, meu querido Desculpa aí Quer saber o que tem nesse túnel Minha equipe tá do outro lado lá Dando cover lá Vigilando lá os presuntos, ó Domingão de hoje é O episódio de hoje tá como? Especial Que susto, caralho Porra, o Steve brotou do nada Espawnou do meu lado É isso mesmo? Agora que eu matei os dois Vocês aparecem Porra Os caras estavam vigiando aqui Eu quero saber o que tem aqui, mano Se não tiver nada Eu vou ficar muito Não tem, hein Vai vendo Olha ali, tô falando Olha isso, mano Cada de fuzil Tô de fuzil Cuidado, tô sem colete Tô sem colete Ajuda, ajuda Tô sem colete Vai, filho Tô sem colete, mano Recarregando Caraca, mano Deu muita sorte agora Os caras de fuzil, velho Porra, Steve Deu até um frio na barriga agora, mano Olha, o 30 tá passando aí Cuidado aí Não tem mais ninguém Olha o tanto Aquilo ali é droga, ó Tô falando, mano Se liga Calma aí, doidão Calma aí, maluco Boa, boa Peguei já o fuzil Quase, hein, mano Os caras só pecaram meu colete Olha o tanto de droga aqui, ó Provavelmente maconha, ó Aqui não, velho No meu plantão Vocês não vão zoar, não Ó Chamei a equipe do ML Não sei se eles vão vir aqui nesse lugar Mas é isso, rapaziada Desejo a todos vocês um ótimo domingo O episódio já ficou muito longo Espero que vocês tenham gostado A equipe de rota Tentando sempre trazer uma coisa diferente no YouTube Bem diferenciada E com qualidade pra vocês Então se vocês assistiram até o final Deixa o joinha ali Vai lá no sininho Coloca lá receber todas as notificações Lembrando Eu tenho outro canal no YouTube O primeiro link aqui debaixo Um canal novo de games Eu tô postando vários conteúdos legais lá Queria muito que vocês se inscrevessem no meu outro canal também Beleza? Passa no Instagram Compartilha aqui, ó Comenta o que vocês acharam do vídeo de hoje Na Thumb E comenta aqui no YouTube Fechou? Tamo junto Capitão Bob é seu dispor Bom domingo pra todos Fiquem com Deus Tchau